O homem cada vez mais na busca desenfreada de acúmulos materiais de forma irracional tem destruído os nossos bens renováveis. A consequência de tudo isso é o desequilíbrio ambiental, fazendo com que o homem, na busca de uma produção sustentável, tenha que utilizar cada vez mais diversos agrotóxicos, que naturalmente tenha acarretado muitas doenças. Preocupado com essa situação, a Secretaria de Agricultura de Itaiobeiras, com parceria com a EMATÉ, aproveitando o ensejo da festividade do Pequi, promoveu nesta sexta-feira um dia de campo, na propriedade do Sr. Leci Pereira. A propriedade do Sr. Leci Pereira, na região, é um exemplo de sustentabilidade com técnicas inovadoras, e que podem ser disseminadas em toda a região. O evento contou com diversos agricultores da agricultura familiar. Isso aqui, Valmir, esse encontro para a gente é muito criativo e muito bom, porque tem um raspalde muito bom, que tem de repraça para as comunidades, e aonde que a gente consegue produzir o orgânico, hoje sem diminuir a química. Porque quando você vai no mercado, hoje a maioria é química, e a gente trabalhando dessa forma, ainda vamos construir o orgânico, entendeu? Porque não é só adubo, não é só veneno, para você conseguir produzir. Então hoje a maioria da agricultura familiar trabalha no orgânico, e a gente está produzindo hoje com qualidade. O dia de campo apresentou aos agricultores maquinários modernos, e que podem ajudá-los na produção sustentável com muita qualidade. Aqui nós estamos produzindo composto orgânico, e as caudas alternativas para controle de pragas e doenças. Isso é importante por quê? Porque nós deixamos o agricultor preparado para produzir o seu próprio adubo em sua propriedade, e ficar menos dependente do mercado externo. Então nós estamos aproveitando aqui os produtos que tem na propriedade, como folhas de piqui, casca, mamona, cana, capim, dentre outros, para produzir um composto orgânico enriquecido para uso na produção agrícola. Parabéns à dona hotelina da Associação de Lagoa Grande, pelo empenho e bravura ao secretário de Agricultura, Carlos, toda a equipe da Ematé e ao prefeito Deneval em investir no homem do campo. É muito bom! Música 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 Música